Aniversário de rico eu não gostei, o que é muito parado, entendeu? Você chega e bota os presentes numa caixa, ninguém nem recebe, sabe nem o que é. Não é como aniversário de pobre, você chega com fé e nem... É o que é, é o que é, é o que é... Ajuda logo oito crianças, rasga os negócios tudo. No meio de rasgar o presente, rasga o brinquedo também, não quer nem saber. O bolo no aniversário do pobre é diferente também, porque tem o bolo bonito, bem feito. As pessoas veem o bolo, cantam parabéns, tiram a foto, eles substituem o bolo, cara. Mulher, ele lá de dentro com uma bacia, um monte de bolo do papel alumínio enrolado. Carra puta, eu tenho até hoje ódio de papel alumínio, até hoje eu tenho... O carro é disso. O melhor da festa de aniversário do pobre é que a criança é um detalhe. É o aniversário do menino, não tá nem aí. A mesa toda do Mickey e a música... É rapariga, é camarada, é moleque, eu tô lotado, ninguém morre... É rapariga, ninguém tá nem aí. E nunca acaba, minha amiga. A galera começa a tocar todo tipo de música e bota aqueles... Às 20 e mais, que é dos cabos dos tempos de antigamente. Tome cachaça, 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 os meninos brincando, ninguém aguenta mais. Quando termina que vai e se embora, todo o pobre tem aquela fala famosa de quando vai embora de aniversário. Aí desculpando aí qualquer coisa. Quer ver o aniversário marromedo assim? Preste atenção e olhe pra cá. Se liga. Ai, meu Deus do céu. Se virina. Calma, doutor. O que que eu coloquei? Já mudou, doutor. Se virina, eu perdi o meu anel. Tomara e Alberto, que saliência é essa? Eu estou pensando, é minha aliança de casamento, eu perdi, eu não sei o que eu deixei. Eu procurei tudo. Deixa a dona Sãozinha saber o negócio desse, vai dar certinho, viu? Saber o quê? Saber o quê, se virina? Vai saber já. Eu amo que você está linda. Ai, Mário Alberto. Estou linda e louca pra saber o que que eu não posso saber. É, então, na verdade, é surpresa. Quem não pode saber, dá surpresa. Do aniversário surpresa, então é surpresa. Ai, meu Deus, ainda bem que se virina nos lembrou que hoje é aniversário de vainha. Pois é, meu amor, não te sou estranho? Se virina te lembrar de alguma coisa? Ai, eu não sei, mas tá quase tudo pronto. Ótimo. E eu espero que dê tempo a gente terminar antes que vainha volte da missa. É, Dantê. Chegou! Os Cavaleiros do Apocalipse. Nossa, Inconveniência. Agora mudou de nome, né? Engraçado você. Boa tarde pra vocês também. Meu amigo, nós viemos aqui hoje só por conta do aniversário da avóinha. É? É, nego, 110 anos. Não é pra qualquer um, né, velho? Porque é... Dona Santinha faz 110 anos? Que nada, Mário Alberto. Toda mulher mente a idade. Inclusive, doutor, eu vim aqui informar que devido à atração musical que não estava prevista e agora prevê, os seus custos vão ter que retriplicar, né? Porque o sucesso... Peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. A dona Santinha faz aniversário, a surpresa é minha? A banda já chegou. Os Bonins! Os Bonins!